Elas gostam do poder, se entregam pra você Não importa só o dinheiro, quem sabe fazer Elas gostam do poder, se entregam pra você Não importa só o dinheiro, quem sabe fazer Partiu casa, tô junto com a mulherada Essa noite vai ser inesquecível, só vai dar eu e você Partiu casa, tô junto com a mulherada Essa noite vai ser inesquecível, só vai dar em você, né Guia? Sempre você vai querer É uma dança melhora, gostosa, ninguém vai esquecer Pupupuputetererê, puupupuputetererê É uma dança melosa, gostosa, ninguém vai esquecer Pupupuputetererê Vai no chão, vai no dia, vai no chão! Pupupuputetererê, puupupuputetererê É uma dança melosa, dançada, ninguém vai esquecer Que delícia, neguinha Vai lorinha, vai moivinha Vai pretinha, é muito assim, tá show Que delícia, vira Dessa Lix Elas gostam do poder, se entregam pra você Não importa só o dinheiro, ninguém sabe fazer Elas gostam do poder, se entregam pra você Não importa só o dinheiro, ninguém sabe fazer Ô parte o casa, hoje o duro é mulherada Essa noite vai ser inesquecível, só vai dar eu e você Ô parte o casa, hoje o duro é mulherada Essa noite vai ser inesquecível, só vai dar eu e você, neguinha Só que você vai querer É uma dança melosa, dançada, ninguém vai esquecer POPOPO TETERERÊ POPO PORTO LÁ DO CHÃO Vai no chão POPOPOPO TETERERÊ POPOPO TETERERÊ Olhe o balanço dos bravos neguinha na velocidade e no chão bumbum POPOPOPO TETERERÊ POPOPO TETERERÊ É uma cansa velânia a cansa e ninguém vai esquecer Calma filho, calma filho... Vai com calma pra não tacar cana nesse bumbum, degue! Neto NX Vai começar a esmolder! Sei que vocês vão querer